Fica 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 Seja ver a diferença de agrada a ela quando ela está deitada e quando ela está sentada Se ela está sentada ó Fica dela Manda deitar? Sim Sim Você vai agradar as costas Ó Vai fazer a comprimentar Fica de lado Fica de lado Solta o problema Vai colocar a mão nela Aqui ó Bem de leve Ó Vai fazer a sentar? Sentou Você percebeu que ela quis dar a pata para mim? Eu fiz o que? Eu ignorei Porque eu não pedi a pata para ela Então agora eu vou pedir a pata Ela não entrou agora Isso Vai pegar a outra De novo Deixa ela colocar a pata aqui em cima para você Vai pegar a outra Então ao invés de você ir lá buscar a pata dela Você coloca a mão nela Você coloca a mão nela Tchau Tchau Tchau